Vem até mim, minha presa! Bom dia, Professor Substituto! Ah, sim! Bom dia, turma! Eu sou... Eu sou... O Senhor Springman! Olá, Senhor Springman! O que vai ensinar pra gente hoje, Senhor Springman? Ahn... Hoje vocês vão aprender sobre... Geografia! O país de Liechtenstein está localizado entre a Áustria e... E esse é o motivo pelo qual vocês nunca devem beber leite de girafa depois do Natal! Está bem, crianças! Voltei do banheiro! Agora, quem pode me dizer como a fonte de energia da célula é... Ah! Meu Deus! Jeremy! Não cole chiclete debaixo da carteira! Vá agora para o cantinho do castigo! Obrigada por me dar cobertura! Tchau! Mua! Prof! Alô! Quem é você? Eu sou sua irmã gêmea! Circus Blobby! Irmã gêmea Ah, tá bom Você consegue fazer isso? Muito bem Sua vez, irmãzinha Tá bom Ok Ok E você faz isso? Isso foi Assustador Bem, aposto que não consegue fazer essa daqui Anda logo, pirralho Vem pegar Ei, vejo que você também gosta de fazer bullying com crianças pra disfarçar a dor dos seus sonhos fracassados Você também? É assim A sua cor favorita também é... Roxo? Tá no meu nome, carrinha? Ok, ok Última coisa antes do casamento A cor do seu carro é... A cor do seu carro é... Roxo... Que que foi que você disse? Cacolicat Por quê? Você só tinha que dizer roxo! Sua história é sem cultura! Agora! AAAAAA! 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 Saiba, lovo! AAAAAA! AAAAAA! E eu nem sou deficiente Como vão fazer um pedido agora, pacotes? É, é isso aí Ele é um monstro! Ei, faz tempo que não nos vemos, parças! Mas o quê? Eu só vim aqui pra avisar vocês, amigos, que agora eu sou um homem mutado! Bem, biscoitinhos de gotas de chocolate do Homem Roxo! Bom apetite, meus camaradas! Ah, credo! Não são gotas de chocolate, são uvas passas! É... Oh, eu nunca mais vou subir no palco depois disso! Bom, não podemos consertar isso? Essa é a questão! Eu tentei, tentei, mas eu nunca achei um jeito de me livrar disso! Por isso comecei a usar minha cartola! Estou preso como uma aberração pelo resto da vida! Espera um minuto! Isso é um desenho, certo? Não significa que podemos só... Espera, Foxy! O que foi aquilo sobre tudo isso ser um desenho? E aí Ele se esqueceu! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu acabei de desenterrar um tesouro Vamos ser ricos galera E o que nós vamos fazer com toda essa grana? Nós vamos rolar nela Mãos ao alto Não policial, eu juro Vocês todos foram pegos gastando milhões com dinheiro falso Deve haver algum tipo de mal entendido Saudades do meu navio Ah, não vem chorando pra cima de mim Fox Fala pessoal Hoje eu vou estar tentando o desafio 24 horas no depósito de lixo Eu já acuplei a câmera na lateral da lixeira Para vocês me verem durante todo o tempo Vamos lá Espera, hoje é dia do lixeiro passar Ok, subindo Opa, eu tô bem Acabei de cair do caminhão do lixo Mas eu acho que vou ficar bem Embora o compactador esteja ligando E compactando Na verdade uma ajudinha seria bom Estou começando a ficar bem compacto E não dá pra mexer Ahn, vocês viram o Bonnie hoje? Achei que ele ainda estivesse dormindo O que é aquilo? Nós temos que achá-lo Nós olhamos por toda a parte Espera Mas o que? Eu estou um pouco minúscula Isso quer dizer que... Espero que fique assim pra sempre Eu não sabia que nós vendíamos bonecos de ação Olha a mini Chica Ela é tão fofinha Será que ela tem um botão de voz? O que? Eu sou a verdadeira Chica, seu idiota Ops Tomara que a Chica não se importe Que eu tenha acidentalmente esmagado sua boneca de ação Hã? Foxy Você esmagou acidentalmente minha boneca de ação? Caramba Esse cano tá me dando nos nervos Ai Ai Eu me sinto Um pouco diferente Eu me sinto um pouco amarelado Aaaaaaah Aaaaaaah FRAGEEEEE A gente acabou de ter nos canos E toda vez que precisamos Eu quero falar Que já apareceu um vazamento enorme Nós caímos no chão E agora eu sou um franqueio E agora nós temos que precisar desse jeito Uau Parece que temos Um problema aqui Aaaaaah Oh, Foxy! Hey, Foxy! O quê? O quê? O quê? O quê? Tchau, tchau.